oi gente voltei dessa vez vou fazer pãozinho de tapioca com apenas dois ingredientes que fica uma delícia que eu coloquei 2 xícaras de tapioca eu tô usando essa tapioca aqui tá fécula de mandioca tapioca agora o outro ingredientes é 200 gramas de mussarela ralada eu vou misturar aqui vou colocar uma pitadinha de sal o sal vocês coloca a gosto tá e vou usar água quente olha só gente coloquei água até dar esse ponto aqui na massa tá o ponto é esse aqui ó assim ó eu vou pegar um pouco assim com a colher tá eu passei um pouco de óleo na colher para não pegar vou pegar aqui uma forma eu um ter essa forma e vou fazer aqui os meus pãezinhos vou fazer assim tá gente super fácil e rápido eu vou terminar de fazer todos aqui e já volto é prontinho fiz todos aqui vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e já volto com eles prontinhos e já ficaram prontinhos olha só gente que delícia fica assim por baixo ó a gente fica delicioso tudo de bom e se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que colocar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo